Olá a todos! Hoje vamos falar sobre a dismenorreia. A dismenorreia é uma condição dolorosa que ocorre na região do hipogastro antes, durante e após o período menstrual. Neste vídeo, nós vamos aprender mais sobre as causas, os sintomas e sobre o tratamento pela auriculoterapia chinesa. Mas antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no canal ou clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu like. Nos ajuda a impulsionar o canal cada vez mais. A dismenorreia pode ser dividida em duas categorias, a primária e a secundária. A dismenorreia primária afeta principalmente adolescentes e mulheres jovens, começando geralmente alguns anos após a sua menarca, ou seja, o início da sua primeira menstruação. E ela é causada pela maior sensibilidade, o excesso de produção de prostaglandina no hormônio que estimula as contrações uterinas. Além disso, os fatores como a super excitação psicológica, transtornos endócrinos e estenose do colo do útero também podem estar relacionados a essa forma de dismenorreia. Já a dismenorreia secundária é reflexo de um problema específico no útero, como por exemplo a endometriose, a inflamação pélvica ou o fibroma uterino. A dismenorreia pode vir acompanhada de outros sintomas como vômito, diarreia, vertigens e dores lombares. Em casos mais graves pode surgir a palidez social, sudorese, fria na cabeça e nas mãos e pés frios. Também é comum a ocorrência da síndrome premenstrual, com irritabilidade, depressão, edema, premenstrual, além de sensação de distensão abdominal. Na medicina tradicional chinesa, a dismenorreia é explicada sob três diferenciações. A dismenorreia é por acúmulo de frio e umidade no útero, que obstrui a circulação do sangue e do ti. Essa condição pode ser causada por exposição prolongada ao frio e à umidade ou pela ingestão de alimentos frios. Já a dismenorreia pela estagnação de ti do fígado, resultado em anormalidade na circulação do ti no sangue e de energia nos vasos REM e CHOM. Geralmente está relacionada à irritabilidade, à excitação nervosa. E a dismenorreia pela lesão do índio fígado e do rim, provocando má nutrição do útero e desarmonia entre os vasos REM e CHOM. No tratamento da dismenorreia, alguns pontos importantes são destacados na auriculoterapia chinesa. Nós primeiro devemos colocar o ponto útero, hipogastro, centro da concha simba, pelve. Esses pontos regulam a atividade do ti e do chuei no útero, alivindo a dor. Já os pontos ovário e pós-endócrino, através dos pontos, regula-se a atividade do sistema endócrino, especialmente dos ovários. Já os pontos rim, este ponto é selecionado principalmente na dismenorreia primária, tonificando o rim e nutrindo o seu rim e regulando também assim a atividade dos vasos REM e CHOM. Já o ponto fígado, este ponto harmoniza a circulação do ti e do chuei no útero e recupera a sua função de treinagem e dispersão, eliminando as estagnações. Já o ponto simpático e subcórtex libera os espasmos e acalma a dor, além de regular a atividade do córtex cerebral e aliviando as tensões nervosas. Já o Xenmen tem uma função sedante analgésica. Este conteúdo é para te orientar como utilizar a auriculoterapia chinesa para tratar a si e aos seus clientes de auriculoterapia chinesa. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários e compartilhe também este conteúdo para que todos possam estar se beneficiando dele. Abertura